Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Vou fazer uma parada diferente hoje aqui, eu vou fazer um ataque ao vivo Pra ver o que que vai dar, se vai dar merda ou se vai dar bom Eu vou utilizar essa configuração aqui, ó Utilizando o Super Gigante Porque eu acho que dá certo, cara, essa estratégia Porque as bruxas tá muito apelona E já tem vídeo meu no canal, utilizando esse mesmo ataque Só que no lugar do Super Gigante, eu utilizo o golo de gelo O golo de pedra E dou PT Então acredito que vai dar certo Porque o Super Gigante tem muita vida E ele vai tancar legal aí pras bruxinhas e o lançador mitar Espero que dê certo aí, ó E se der certo, cara, pode utilizar Utiliza aí, ó, dá pra utilizar no CV12 e no CV13 Então a estratégia aí, ó, pode usar a mesma configuração Já deixa o likezão aí pra dar sorte E se você não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever E ativar o sino das notificações Pra você não perder os próximos vídeos Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó Que vai te ajudar demais Então vamos lá, espera que não dê merda e que a gente possa mitar Eu vou atacar essa belezinha aqui, ó CVzinho forte Bem difícil A minha ideia é eu abrir aqui nessa torrequeira com os terremotos Dá pra abrir de boa E entrar com o bonde nessa lateral Dá pra entrar aqui, ó, jogar o bonde pro meio Afunilar esse canto com as bruxinhas E entrar com a barraca nessa broca de lixo negro Pra quando a barraca abrir Os rogos mais a heroína pegar essa TI aqui, ó Dá pra pegar de boa E o bonde, ó, entra certinho ali no centro de vila Aí eu pensei assim, ó, entrando ali Eu utilizar um pulo em cima do castelo Pra ter acesso pra essa TI e pra artilaria águia Ó, dá pra dar certinho, ó O bonde cai aqui, ó Dá pra pegar, tem um acesso pros dois lados E essa outra lateral aqui, ó Nessa outra lateral eu acho que dá melhor Eu entrando aqui, ó Eu abro aqui em cima dessa torrequeira com o terremoto E eu entrando aqui, eu lhe dou só com um disseminador de uma vez, ó Eu dou de cara com um depois com o outro Porque se eu entrar nessa lateral Ó, o que vai acontecer, ó Os dois disseminador Vai me irritar ao mesmo tempo Vai irritar as tropas ao mesmo tempo, ó Tá vendo que eles estão alinhados? Aí é perigoso dar merda, ó Então essa lateral, dessa outra lateral aqui, ó Eu acho que é melhor Porque eu vou lidar com um disseminador Ó, um por um, ó Aí eu abro ali na torre do mago Jogo um pulo aqui, ó Pra ter o acesso pra essa... pra águia Pra essa lateral aqui, ó E eu acho que dá melhor Aí os rogues da barraca Pega aquela lateral lá com a TI, ó Ó, entrando aqui, ó Aí a campeã não vai atrapalhar Porque o bonde pega na entrada E o rogues pega essa lateral aqui, ó Mais a heroína Eu acho que essa lateral aqui é bem melhor, ó Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou entrar nessa lateral aqui, ó Porque o disseminador, eu entrando aqui, ó O disseminador, cara Eu vou lidar só com um Por vez E aquela outra beirada lá, ó Vai dar merda Porque os dois vai irritar ao mesmo tempo E vai fritar o bonde Então é isso aí Eu vou nessa lateral aqui mesmo E seja o que Deus quiser Mas eu tô confiante demais Que vai dar certo, cara Esse super gigante aqui Ele tem vida demais E ele vai tancar legal Então vamos lá Eu vou abrir aqui, ó Que eu coloco os terremotos Pra não... Pra não esquecer Porque é danado pra esquecer, né Vou soltar um super gigante aqui pra tancar Soltar umas bruxinhas aqui pra afunilar Porque se eu não afunilar essa beirada aqui, ó Tem um risco das minhas tropas rodar Soltar um gigante aqui Mais uma bruxinha pra tancar Vou entrar com um super gigante aqui nesse canto E a barraca Pra barraca limpar ali também Porque se eu não limpar essa beiradinha ali, ó Vai rodar Ó, agora eu dou, ó Gigante e linha Bruxinha e linha E o lançador Ó, vamos ver Ó, vai dar certo Ó, funilou legal Ó, o bonde, ó Vai cair certo No jeito que eu queria Vou jogar uma fura aqui Castelo saiu Ó, vou utilizar o poder do guardião Vai trombar com o castelo e o send village Já vou dropar o pulo Num miolo aqui Bora ver Ó, o trem tá indo bom, hein A barraca abriu Vou entrar com a Com a campinha junto lá com os corredores Joguei Joga outra fura no meio aqui Congela essa TI Pra não ripar a A campeã Será que vai dar? Congelar de novo Se não Ripa a campeã A TI, né Porque o perigo desse ataque aqui É a TI Ripar a campeã ali, ó Ih, cara Não vai dar não Olha que merda Vai Ripar as minhas tropas Ih, ih, ih Nossa, cadê Cadê o lançador, cara? Nossa Não acredito Não vai dar não Ai, que bosta, velho Praticamente só Só a rainha e a E a campinha viva É, deu merda Ó, deu canhão Ainda fica focado na Na Porra da rainha Por que que não Por que que não vai na Na heroína Ó, vou usar o poder Da rainha aqui Cara, será que Não dá não, velho Tem muita defesa ali, ó Será que vai? Olha, tem um esqueletinho Tancando ali, ó Cara, olha Vai, vai, vai O heroína imitando, cara Vai dar, vai Vai, vai dar, vai dar Vai dar, pega, pega Deu Deu Respeito o pai, fi Ptzaço, cara Que ataque show Nossa, cara Show demais Passou o carro Nossa, achei que não ia dar, cara Ainda deu de boa, velho Rapaz Super gigante Com bruxa e lançador Tá OP, cara Pode utilizar Tá show Eu agora vou utilizar sempre, cara E é bem fácil de usar Não é muito difícil Cara, show demais Então, ó Pode utilizar aí, ó A CV12, CV13, cara Olha que show Pode usar que você vai imitar E eu gostei demais Ptzaço E não é que o ataque deu bom? E isso que foi a primeira vez que eu usei, velho Eu nunca tinha utilizado esse ataque É a primeira vez que eu usei e ptzei, ó Só pra você ter uma ideia o tanto que é forte Então vale a pena você utilizar aí, ó Porque é bem fácil de usar Se você tem dificuldade de usar esses outros ataques mais complicados Olha aí, ó Uma ótima opção pra você imitar E um ataque super forte Só você dar umas treinadas aí no desafio Pede desafio no seu crã Faz essas mesmas tropas aqui, ó Mesmo estilo Caso não queira levar terremoto Leva um pulo Talvez tem um layout que não precisa você Não tem necessidade de usar os terremotos Você utiliza dois pulos Aí já dá pra você levar mais algum feitiço Alguma fúria Uma cura Pode usar, cara Eu gostei demais Vou usar sempre agora Não esquece de deixar seu like aí Seu like é super importante aí pro crescimento do canal Se inscreva no canal se você não for inscrito Ativa o sino Pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas noob E falou Tamo junto É nóis Um grande beijo Abraço pra vocês Tchau 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 Tchau